O curso do Saber Direito nesta semana é sobre Direito Internacional. Você vai saber como a matéria influencia o ordenamento jurídico nacional, o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais e os direitos humanos. Quem apresenta a matéria é o professor José Luiz Souza de Moraes. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Hoje nós vamos passear pela matéria Direito Internacional. Meu nome é José Luiz, sou procurador do Estado de São Paulo, sou professor de Direito Internacional e de Direito Constitucional, sou mestre em Direito Internacional e vou recebê-los hoje para a gente junto fazer esse passeio por essa matéria não muito conhecida de todos aí, que é o Direito Internacional. Então, hoje nós vamos ver o quê? Nós vamos começar esse nosso passeio com elementos do Direito Internacional. Nós vamos pegar ferramentas para compreender essa matéria, para entender essa matéria, para que nós tenhamos uma caixinha de ferramentas para que nós possamos passear pelas outras aulas que nós vamos ter juntos aí. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver os elementos básicos do Direito Internacional. Quem são os seus sujeitos? Qual é o objeto de estudo da matéria? Para quê? Para que depois nós vamos... Porque depois nós vamos ver os tratados internacionais, como eles ingressam no ordenamento jurídico nacional, com que status eles entram no nosso ordenamento jurídico. Depois nós vamos ver ainda o controle de constitucionalidade desses tratados no Direito Nacional. E depois ainda, nós vamos ver os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. e, por fim, a influência desses sistemas internacionais de direitos humanos na criação do Direito Nacional. Vocês vão ver o seguinte. Vocês vão ver que essa matéria, Direito Internacional, é cada vez mais importante. Durante muitos anos, essa matéria não foi tão importante, não foi dada a devida importância a essa matéria nos bancos das nossas universidades. Durante muitos anos, nós vamos... Até hoje em dia, a maioria das matérias, a maioria das universidades, dá Direito Internacional, no último ano, dá um semestre de Direito Internacional Público e outro semestre de Direito Internacional Privado. Quer dizer, é muito pouco para todos os cinco anos da Faculdade de Direito. Então, mas entendam o seguinte. Cada vez mais, essa matéria é importante, tanto em concursos públicos, como em prova da OAB, como a influência do Direito Internacional está cada vez mais presente e cada vez com maior importância no Direito Nacional. Por isso, é importante a gente se familiarizar com essa matéria. Certo? Então, vamos perceber que essa matéria é cada vez mais presente na nossa vida e com maior importância. Muitas vezes, a gente não entende que é nem que a gente está falando de Direito Internacional. Ele é muito próximo, está muito próximo, está muito ligado à importância à sua aplicação ao Direito Constitucional, mas nós vamos fazer esse link entre essas duas matérias durante as nossas aulas. Ok? Pois bem. Então, vamos começar pensando no seguinte. Como eu falei para vocês, eu quero passear com vocês. Eu não quero dar muitos elementos, eu quero que vocês entendam e compreendam a lógica do sistema e como funciona. Por quê? Porque eu vejo que os alunos têm um sério problema em compreender a matéria Direito Internacional, porque a lógica do Direito Internacional é um pouco diferente da lógica do Direito Nacional. Por que isso? Porque no Direito Nacional, nós temos um poder central muito bem localizado, que a gente consegue definir qual é a fonte da onde saem as normas jurídicas, da onde sai a coerção estatal. Eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte. Costumo falar... Vocês lembram de uma música do Chico Buarque de Holanda? Que é aquela... Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Pois bem, no Direito isso não funciona para nós, não. Para os gatos pode funcionar. Para nós, não. Por que isso? Porque se vocês forem perceber, desde o momento em que a gente nasce, a gente se submete às normas jurídicas. Elas são obrigatórias. É o poder estatal nos obrigando a cumprir determinadas normas. Queremos nós ou não. Certo? Queiramos nós ou não, nós temos que respeitar as normas do poder estatal, que é baseado na coerção, na força. Não é à toa que o símbolo da justiça, que é aquela deusa, temes, ela tem numa das mãos a balança e na outra mão ela tem uma espada. Por quê? Porque a justiça estatal funciona com base na coerção, com base na força. Então, a partir do momento em que a gente nasce, a gente já está submetido a essa força, a essa força do poder estatal que é concentrado no Estado, no Estado juiz, nas normas jurídicas e que nós somos obrigados a respeitar. Por isso, o direito interno, ele é sempre baseado no monopólio da justiça estatal, certo? Só o Estado pode fazer justiça e nós somos obrigados a respeitar as normas jurídicas sob pena de coação, sob pena de nós sermos penalizados. Pois bem, no direito internacional a lógica é um pouco diferente e é por isso que a gente tem um pouquinho de dificuldade de compreender essa matéria. Então, eu falei para vocês que dentro do direito nacional, quando nós nascemos, nós já somos submetidos a essa coerção estatal, essa força do Estado. Por quê? Quando a gente nasce, a gente já entra naquilo que o Rousseau falou, falou de uma forma muito mais complexa, que eu estou dando mastigadinho, né? Mas o que o Rousseau falou é que nós nascemos num contrato social que já está estabelecido, certo? Então, nós já aderimos a esse contrato social e nós somos obrigados a respeitar as normas jurídicas. E no cenário internacional? Vejam só, no direito internacional a lógica não é a mesma. Por quê? Porque os sujeitos, as pessoas no direito internacional, elas são diferentes de nós, né? Elas são sujeitos clássicos, os sujeitos, nós vamos ver, mas o sujeito clássico do direito internacional público é o Estado. E um dos atributos e uma das qualidades que esse Estado tem que ter para ser considerado Estado, para ser considerado sujeito de direito internacional, é a soberania. Então, olha só, os Estados, que é aquilo que a gente chama de país, certo? Mas país não é um termo jurídico como o termo Estado, certo? É um termo um pouco diferente. No direito internacional privado a gente chama de Estado soberano. Vejam só, um Estado soberano, ele não se submete a um poder maior do que o poder dele mesmo, certo? A soberania é isso. Soberania é eu ser o maior poder dentro de uma ordem jurídica, certo? Isso é soberania, né? Então, vejam só, como é que eu tenho um direito em que eu não posso submeter o outro por meio de coerção? Vejam só, essa é a diferença. Entre o direito nacional e hierarquizado, em que eu tenho um monopólio da justiça estatal, e o direito internacional, em que há um paralelismo, em que todas as pessoas estão no mesmo nível. São todos Estados soberanos. Não há uma ordem superior a esses Estados no direito internacional. Por isso a lógica é outra. Por isso a forma de você compreender a matéria é um pouquinho diferente. Por quê? Justamente por eles serem Estados soberanos e não se submeterem a um poder maior do que eles, é que a lógica do direito internacional é baseado na aderção. Eu tenho que aderir, eu tenho que concordar, certo? Eu concordo em me submeter a tratados internacionais, eu concordo em me submeter às resoluções de organismos internacionais, quer dizer, é uma cooperação. Deu para vocês entenderem? Aqui, no direito nacional, eu engulo o choro e respeito as ordens do Estado, sob pena de ser punido por esse Estado. E no direito internacional? No direito internacional, não. No direito internacional, eu vou aderir a essas normas internacionais. Por quê? Porque, para mim, interessa. Ninguém consegue viver sozinho. Eu preciso fazer parte de um cenário internacional. Eu preciso ter relações internacionais. Eu, Estado brasileiro, por exemplo, eu preciso ter relações comerciais, relações diplomáticas, eu preciso ter relações de direito internacional. E, por isso, eu vou aderir a essas normas de direito internacional. Deu para entender até aqui? É por isso que a gente fala o seguinte, que, no direito internacional público, ele funciona com base num princípio chamado pacta sunt servanda. Olha só, pacta sunt servanda. Latim, tudo bem, mas é bonitinho. É tranquilo e a gente consegue entender. Os pactos devem ser respeitados. Os compromissos devem ser cumpridos. É com base nisso que funciona o direito internacional. O direito internacional público. Vamos parar um pouquinho? Vamos pensar na diferença entre o direito internacional público e o direito internacional privado, que é outra coisa que nos confunde e que traz um pouquinho de problema. Certo? Vejam só. O direito internacional público, ele é a matéria que regula a relação entre estados soberanos. Então, quando a gente estuda direito internacional público, nós estamos estudando a relação jurídica, a relação de direito entre estados soberanos. Entre parênteses. Entre países. Certo? Então, o direito internacional público, o que ele estuda? Justamente, essa relação jurídica entre países. E o direito internacional privado, professor? O direito internacional privado, ele estuda o seguinte. Ele estuda a relação entre pessoas. Certo? Só que, entre pessoas, só que essa relação é marcada por um elemento de direito internacional. Um elemento de estranhidade. Um elemento internacional. Explico. Olha só. Eu me caso com uma italiana na França. Olha só. Uma relação minha, eu, pessoa física, com uma outra pessoa física. Mas, essa relação, esse casamento, tem elementos de estranhidade. Certo? Tem elementos de direito internacional. E eu me pergunto, nessa matéria, que é o direito internacional privado, qual é a lei aplicável no caso de um divórcio, por exemplo? No caso de eu vir a morrer, que todo mundo vem a morrer, né? Mas, quando eu vier a morrer, quem é que vai herdar? De que forma vai herdar? É essa matéria que se preocupa o direito internacional privado. Deu para vocês entenderem? Então, vejam só. Um contrato internacional firmado entre uma empresa coreana e o Brasil, feito nos Estados Unidos. Isso é direito internacional privado. É entre pessoas, físicas ou jurídicas, mas marcadas por um elemento internacional. Daí, nessa matéria, eu me pergunto, qual é o ordenamento jurídico que eu aplico naquela relação jurídica? Certo? Então, deixem isso de lado. Isso é direito internacional privado. Direito internacional público. O que nós vamos falar? O que engloba o direito internacional público? Justamente na relação, a relação jurídica entre os países, entre os Estados soberanos. E mais, entre organizações não governamentais, internacionais e essas pessoas, que a gente chama de sujeitos do direito internacional público. Pois bem, quem são esses sujeitos do direito internacional público? E aqui eu faço uma pausinha para falar uma coisa para vocês. Cuidado. A matéria direito internacional, ela tem tantas correntes doutrinárias, que a hora falam assim, ah, a terminologia não é correta, ah, o sujeito é tal. Hoje, nós vamos, como nós estamos passeando, num papo até muito informal sobre a matéria, eu vou falar para vocês as maiores, as correntes mais pacificadas, aquilo que vocês podem falar com segurança, no caso de um concurso público, no caso de uma prova da UAB, ou mesmo nas provas da faculdade. Certo? Mas saibam, e eu vou falar para vocês sempre que falar, olha, é corrente maioritária, mas tem uma minoritária que fala tal coisa. Tá? Aqui é recheado dessas milhares de correntes a respeito de cada um dos assuntos que nós vamos falar hoje. Então, calma. O que eu quero que vocês façam hoje é o seguinte. Vamos compreender a matéria. Tá bom? Vamos compreender, vamos entrar em minúcias, mas não vamos ficar só nas minúcias. Vamos passear pelo direito internacional, como eu falei para vocês logo no começo. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, da onde emanam, ou quais são as fontes do direito internacional? O que é isso? Eu falei para vocês que, no direito nacional, existe uma fonte que emana o poder, que é o Estado, certo? Então, é o monopólio do poder estatal, certo? O Estado é que, é do Estado que emanam as fontes do direito. Então, veja, no direito interno, a lei é a principal fonte do direito. E no direito internacional? No direito internacional, existem diversas fontes do direito. E o principal deles está disposto, vocês vão ver aí, artigo 38 da Convenção, da Corte de Justiça Internacional. Vocês vão ver aí, e lá está escrito o quê? Que as principais fontes do direito internacional, são os tratados, o costume e os princípios gerais do direito. Então, vejam só o primeiro aí. O primeiro é o mais importante, os tratados. Os tratados são a principal fonte do direito internacional. E o que são esses tratados? Esses tratados são acordos realizados entre sujeitos do direito internacional. São acordos realizados principalmente entre os estados. Como eu falei para você, para vocês, estados são os principais sujeitos do direito internacional. Mas nós temos uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Somente os estados podem celebrar tratados? Não. Historicamente, tradicionalmente, os estados eram os únicos sujeitos de direito internacional público. Mas, hoje em dia, não são só os estados considerados como sujeitos de direito internacional público. As organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, a OEA, Organização Mundial do Comércio, essas organizações internacionais também são sujeitos de direito internacional. E também podem firmar tratados internacionais. Certo? Então, ótima pergunta. Não são só os estados, mas também organizações internacionais podem firmar tratados. E mais, olha só, existe um sujeito de direito internacional que ele é sui generis, que é a Santa Sé, que é a Igreja Católica. E quando ela firma contratos, isso se chama concordata. O tratado elaborado entre uma pessoa de direito internacional internacional e a Santa Sé se chama concordata. Então, vejam só, se cair numa prova da OAB, numa prova de concurso público, ou mesmo na prova da faculdade, o que é concordata, vocês já sabem, é um tratado internacional firmado pela Santa Sé em uma das partes. Certo? Então, vejam só, além disso, também são considerados como sujeitos do direito internacional, as pessoas físicas agora. Isso é uma coisa meio complicadinha. Vocês tateiem e tomem cuidado aonde vocês vão falar, onde vocês vão falar isso. Porque, tradicionalmente, aquilo que eu falei para vocês, para nós ficarmos em terreno seguro, vocês vão falar como sujeitos do direito internacional público, os estados, sem dúvida nenhuma. as organizações internacionais, IDEM, Santa Sé, também, tranquilamente, vocês podem falar que são sujeitos de direito internacional. Só que, cada vez mais, a doutrina tem considerado que a pessoa pode ser sujeito de direito internacional. E isso sempre vai funcionar de uma forma mais especial quando nós tratarmos de direitos humanos, de o direito internacional dos direitos humanos. Então, tenha um pouco de cautela em responder como a pessoa no direito internacional público. Então, tome cuidado, mas, para ficar tranquilo, para fazer a prova com tranquilidade, com absoluta segurança, saibam que os sujeitos do direito internacional são os estados soberanos, certo? São as organizações internacionais e a Santa Sé, que é algo sugêneres, mas também, como eu falei para vocês, a Santa Sé, no direito internacional, ela afirma tratados internacionais que recebem um nome específico. Aliás, os tratados internacionais, eles pouco importam o nome que se dê a eles, certo? Você pode dar o nome de declaração, pode dar o nome de acordo, de carta, pode dar uma série de nomes, pouco importa, não modifica a natureza jurídica do tratado internacional, são todos tratados internacionais. O único que recebe o nome específico é esse que eu falei para vocês, que é esse firmado pela Santa Sé, pela Igreja Católica, que recebe o nome de concordata. Então, vejam só, mamão com açúcar, caiu na prova, o que é concordata? Concordata é o tratado internacional firmado pela Santa Sé como um dos sujeitos do direito internacional. Beleza? Certo? Vejam só, então eu falei para vocês, uma das principais fontes do direito internacional é o tratado. Mas o que são tratados? Tratados são acordos, acordos firmados entre sujeitos do direito internacional. E vejam só, cuidado, porque esses acordos, eles podem ser de plúrimas, de diversas naturezas diferentes. Eles podem ser acordos comerciais. Por exemplo, eu firmo um acordo comercial internacional entre o Brasil e o Chile para importação de salmão, por exemplo. Isso é um tratado internacional, é um tratado que a gente chama de tratado contrato, certo? É um tratado comercial. Só que existem outros tipos de tratados que tratam de assuntos um pouco diferentes. Esses tratados que tratam de assuntos um pouquinho diferentes, eles são chamados de tratados de direitos humanos. tratados, quando versarem sobre direitos do indivíduo, direitos dos cidadãos desses estados, ou de qualquer cidadão de qualquer estado, ele terá como conteúdo o direito humano, os direitos humanos. Cuidado com isso, porque apesar de eles todos serem tratados, serem acordos internacionais, eles vão ter tratamentos diferentes para o direito nacional, certo? Então, tomem cuidado com isso, porque nós vamos ver, principalmente na próxima aula, que não só os tratados são tratados de uma forma, são recepcionados todos de uma mesma forma pelo direito nacional. Eles têm diferença. E a diferença, como eu falei para vocês, é o conteúdo desses acordos, certo? Para que a gente reconheça que um tratado, o tratado comercial, como eu falei para vocês, é muito simples, você vê uma relação de direito internacional baseada, por exemplo, num comércio ou em fronteiras. Esses tratados podem ter os assuntos mais diversos, certo? Um tratado de paz, um tratado a respeito de entrada e saída de cidadãos dos seus territórios, como, por exemplo, aqueles que preveem a necessidade de visto ou não para a entrada de estrangeiros no seu território. Isso tudo é realizado por meio de tratados internacionais. Quando esses tratados internacionais serão tratados de direitos humanos? Quando eles versarem sobre os direitos dos cidadãos. Vejam só. E aí a gente precisa começar a separar o joio do trigo. Os estados, tradicionalmente, os estados na antiguidade, eles eram chamados de estados absolutos, em que o poder era exercido de uma forma absoluta pelo rei, pelo monarca, pelo imperador, pelo czar, pelo chefe do estado, certo? Com a chamada, com o advento do chamado estado moderno, que começa lá na Revolução Francesa, passam a existir elementos, instrumentos do direito que passam a restringir o poder do estado. A restrição desse poder estatal começa, historicamente, lá em 1240 e pouco, com a Carta Magna Libertatis, certo? Uma das fontes históricas que a gente tem dos primeiros elementos de restrição do poder estatal é essa, uma das principais, essa Carta Magna Libertatis. Entendam como isso funciona. Como eu falei para vocês, o estado, como o poder emanava do estado, o estado o exercia de uma forma ilimitada. então é aquilo que eu costumo brincar com os meus alunos, o rei, o imperador acorda de bom humor, é feriado. Se ele acordar de mau humor, muitas pessoas serão decapitadas. Por quê? Porque a vontade do estado é a vontade do imperador, é a vontade do monarca, é uma vontade absoluta. A vontade do estado e a vontade do governante se confundem e funcionam de uma forma ilimitada. O direito começa a limitar essa vontade do estado e com isso começam a surgir os direitos fundamentais. Certo? O que são, então, direitos fundamentais? O que são direitos humanos? São direitos que se opõem à própria vontade do estado e limitam esse poder estatal. Limitam o poder do estado contra o cidadão. Certo? Então, é uma forma de você limitar o poder do estado. Muitas vezes, contrários à própria vontade do estado. Então, quando tiver, quando houver um conteúdo dessa natureza, nós sabemos que os tratados não são tratados comuns, mas sim tratados que têm no seu conteúdo direitos humanos e direitos do indivíduo. Por esses tratados, esses tratados de direitos humanos recebem, ao menos do direito nacional, um tratamento, uma recepção completamente diferente daqueles dos tratados internacionais comuns. Nós temos uma pergunta de um aluno. Os tratados celebrados pelo Brasil no exterior têm validade imediata no país? não. Os tratados firmados pelo Brasil no exterior, eles não são imediatamente, eles não ingressam imediatamente no ordenamento jurídico nacional. Excelente pergunta. Vejam só, existem dois modelos, grandes modelos, de países que recebem, de que forma eles recebem o direito internacional. internacional. Certo? Existem países chamados, que adotam uma teoria chamada teoria monista, em que, imediatamente em que o Estado, o chefe do Estado firma um tratado internacional, ele passa, a partir do momento em que ele tem a sua validade iniciada, ele passa a valer imediatamente no direito interno. O exemplo de um país monista, por exemplo, a França. Certo? A França é um país monista. Nós não. Nós adotamos uma teoria chamada teoria dualista. Então, olha só, existem dois momentos distintos, existem dois cenários distintos para a teoria dualista, para a validade dos tratados. Os tratados são válidos no direito nacional, mas eles dependem de um procedimento para que eles tenham validade no direito interno. Certo? Vejam só, na teoria monista, para a teoria monista, o direito é um só. Então, a partir do momento em que o chefe do Estado, o chefe, aquele representante do Estado soberano, exerce, emana a sua vontade de aderir a um tratado internacional, imediatamente, esse tratado é válido no ordenamento jurídico nacional. Como eu falei para vocês, o melhor exemplo, a França. Tanto é que lá eles falam do efeito direto, o efeito direto do tratado internacional. A partir do momento em que o tratado tem a sua validade no direito internacional, qualquer cidadão pode usar esse tratado para qualquer finalidade. Por exemplo, entrar com uma ação judicial pleiteando algum direito que esse tratado veicule. Certo? Então, é o efeito direto. Isso funciona na teoria monista. Como eu falei para vocês, nós adotamos a teoria dualista. Vamos lá. Como funciona no Brasil? No Brasil, o chefe de Estado é o presidente da República. É o presidente da República que a Constituição Federal deu a competência para firmar tratados internacionais. E deixa eu fazer um parênteses. No Brasil, o presidente da República tem dupla função. Ele é, ao mesmo tempo, chefe do governo e chefe do Estado. Como assim, professor? Simples. Vamos ver. O presidente da República, ele é chefe do governo federal. Ele é o administrador da máquina federal, do governo federal. Então, a União, o governo federal, tem como seu chefe hierarquicamente maior o presidente da República. Ao mesmo tempo, a Constituição Federal deu a competência a essa mesma pessoa para que ela represente o Brasil, o Estado soberano Brasil, no cenário internacional. Então, o presidente da República é o competente, é a pessoa competente para firmar contratos internacionalmente. Contratos não, tratados internacionalmente. Certo? Então, o presidente da República firma um tratado, ele vai, emite a vontade do Estado Brasil no exterior e traz esse tratado para uma aprovação de um outro poder. Quem é esse outro poder? É o Congresso Nacional. Vejam só, é o que a gente chama no direito administrativo de um ato jurídico complexo. Certo? É um ato complexo a aprovação dos tratados, a interiorização dos tratados internacionais. Vejam só, um poder que é o poder executivo, que é o chefe do Estado, firma o tratado internacional, ele manda isso para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprova ou não esse tratado internacional, nesse momento há o sinal verde para que o chefe de Estado ratifique. aí ele fala no tratado internacional, olha, agora sim eu posso concordar com o tratado internacional e passa a valer esse tratado internacional no âmbito do direito internacional. depois disso o que o presidente da república faz? Ele emite um decreto, esse decreto presidencial é que faz com que o direito ou tratado internacional seja obrigatório a todos os cidadãos do país, certo? Então vamos recapitular. O chefe do Estado, no caso nosso presidente da república, vai ao exterior ou com um outro sujeito de direito internacional, ele firma um contrato, ele assina um tratado internacional. A partir desse momento ele remete esse tratado assinado ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional autoriza ou não, certo? O Congresso Nacional aprova ou não esse tratado internacional no direito nacional, certo? Até aí, tudo bem, essa aprovação do Congresso Nacional permite que o presidente da república ratifique o tratado, fale no cenário internacional, ok, nós vamos cumprir esse tratado internacional e após isso ele emite um decreto presidencial fazendo com que esse tratado, que é um tratado internacional ingresse no ordenamento jurídico nacional. Nós vamos voltar a ver isso na nossa terceira aula e nós vamos ver que esse processo, esse procedimento complexo também tem exercício de controle de constitucionalidade, mas vamos guardar um pouquinho para as nossas próximas aulas. Recapitulando, vejam só, existem dois grandes grupos, existem dois grandes grupos, os países monistas e os países dualistas. Nos monistas, a partir do momento em que um tratado é firmado, um tratado tem a sua validade iniciada no cenário internacional, ele pode ser utilizado no direito interno pelos seus cidadãos. Como eu falei para vocês, um efeito direto e imediato dos tratados internacionais. Nós não adotamos essa teoria monista, nós adotamos a teoria dualista. Aqui, mais uma pausinha. Cuidado, há uma parte da doutrina que entende que nós temos um sistema dualista misto, ou um sistema misto. Por quê? Porque eles entendem que quando se trata de tratados de direitos humanos, que haveria sim a imediata possibilidade de utilização desses tratados vigentes no exterior. Certo? Com esse efeito imediato no caso dos tratados internacionais de direitos humanos. Mas, como eu falei para vocês, cuidado, aqui nós vamos naquilo que é mais pacífico. Isso que eu falei para vocês, isso que eu acabei de falar, é uma corrente minoritária, mas de muito respeito. Por isso que eu estou trazendo a vocês. Então, professora Flávia Piovesan e Antônio Cansado Trindade, eles entendem que quando se tratar de direitos humanos, tratados de direitos humanos, que não é necessário esse procedimento complexo para que o tratado de direitos humanos tenha seus efeitos no direito nacional. Como eu falei para vocês, não é a corrente maioritária, não é o que o Supremo Tribunal Federal entende que é o correto. Certo? Então, não há prova. O que vocês vão responder? Vão responder o Brasil adotou a teoria dualista para o ingresso de tratados no ordenamento jurídico nacional. Beleza? Entendam mais uma coisa. Vejam só. Nós temos que pensar o seguinte. Como eu falei para vocês, uma coisa é o direito interno e outra coisa é o direito internacional. O Brasil, a partir do momento em que ele ratifica um tratado internacional, ele deve cumprir este tratado no âmbito internacional. Ele, Brasil, República Federativa do Brasil, ele se prontificou a cumprir este acordo internacional. Vocês lembram, logo no começo da aula, eu falei que o direito internacional se baseia em que princípio? Lá, latim, lembram? Pacta sunt servanda. Cuidado, quando o Brasil se firma um acordo e fala que ele deve cumprir o tratado internacional, ele pode se sujeitar a sanções internacionais pelo seu descumprimento. e os outros estados soberanos não querem saber se o tratado foi ou não aprovado pelo Congresso Nacional. Eles não querem saber. Por quê? Porque o país Brasil, República Federativa do Brasil, foi ao exterior e firmou um acordo, um tratado. A partir deste momento, ele deve cumprir os seus pactos. Pacta sunt servanda. ele deve cumprir os seus acordos. Então, vejam só, esse cenário internacional, ele já está obrigado a cumprir esse tratado a partir da sua ratificação. A partir da ratificação, o Brasil tem a obrigação de cumprir este tratado internacional no âmbito internacional, pouco importando se ele foi aprovado ou não no direito interno. Deu para entender? Parece uma coisa simples, mas tem uma certa complexidade. Por quê? Porque para nós aqui no Brasil, se o tratado não foi aprovado pelo Congresso Nacional, por exemplo, para nós não é válido. Ainda não tem a sua validade no direito interno. Só que o Brasil no direito internacional, ele é responsável pelo seu cumprimento. Deu para entender? Cuidado! Uma coisa é dentro de casa e outra coisa é a nossa casa em relação aos nossos vizinhos. Deu para vocês entenderem? Então, a partir do momento em que o Brasil ratifica um tratado, ele deve cumprir esse tratado no cenário internacional. E para nós, brasileiros, aqui dentro de casa? Como eu falei, há todo um procedimento, pois o ato de ingresso do tratado internacional no nosso ordenamento é um ato complexo dividido entre o presidente da república e o congresso nacional. Certo? Beleza. Vamos à terceira pergunta? Tratados internacionais são obrigatórios para os cidadãos brasileiros em que momento? Vejam só, eu falei para vocês que o ingresso dos tratados internacionais é um ato complexo. Certo? Então, ele inicia fora do Brasil. Certo? Fora do Brasil, entendam. Ele inicia no cenário internacional. O chefe de estado assina o tratado internacional. Nesse momento, ele remete este tratado internacional para a verificação, para a aprovação do congresso nacional. Vejam que coisa linda. O sistema dualista, ele permite que haja o exercício dos poderes, de dois poderes para que seja emanada a vontade do estado. Certo? Então, o chefe do poder executivo assina esse tratado, porque a constituição permitiu, lhe deu a competência, e o congresso nacional, que é onde estão os representantes do povo, vão emitir a sua vontade de que este tratado ingresse no ordenamento jurídico nacional. Com essa aprovação, o tratado, com essa aprovação do congresso nacional, o presidente da república pode ratificar, ele vai de novo no cenário internacional e fala, olha, eu vou cumprir esse tratado internacional. Imediatamente, ele faz o ele traz o tratado e ele faz um decreto presidencial. Esse decreto presidencial é promulgado e depois publicado esse decreto. É a partir da publicação do decreto que este tratado internacional ingressa no ordenamento jurídico nacional e é obrigatório para todos os cidadãos. Deu para entender? Então, vejam só, o tratado internacional é realizado no cenário internacional, ele é aprovado pelo congresso nacional, certo? E com essa aprovação o presidente da república emite um decreto chamado decreto presidencial, promulga e publica. O que é essa publicação? Sai no diário oficial da união. é nesse momento da publicidade do tratado internacional que ele passa a vincular a todo o ordenamento jurídico. A partir desse momento é que este tratado torna-se válido para todos os cidadãos brasileiros. Ótima pergunta. Deu para entender? Então, vejam só, só para a gente resumir a matéria. O direito internacional, no direito internacional, a lógica do sistema do direito internacional é diferente da lógica do direito nacional. No direito nacional, existe um poder, um poder estatal que é, que detém o monopólio do poder estatal, da onde emanam as fontes do direito, da onde emanam as ordens jurídicas, da onde emana o poder, a coerção, tudo isso é centralizado, tudo está no poder estatal. No direito internacional, não funciona desta forma, não há uma ordem superior aos estados soberanos, que estão todos no mesmo nível, certo? Por isso, o direito internacional é baseado naquele princípio, novamente, em latim, aqui, do pacta sunt servanda, certo? Por isso que a lógica do direito internacional é diferente da lógica do direito nacional, certo? Para que eu faça, daí a gente pensa, quais são os principais fontes do direito? Já repetindo, as principais fontes do direito internacional são tratados, costumes e princípios gerais do direito internacional. Qual é a principal? Qual é o principal? Tratados internacionais? De que forma é realizado? Repetindo, a Constituição Federal deu a competência ao presidente da República, que é o chefe de Estado, que é o representante do Estado brasileiro no cenário internacional, ele deu, a Constituição deu a competência para que esse chefe de Estado firme, realize tratados internacionais. Esses tratados internacionais, a partir do momento em que são assinados, devem ser enviados para aprovação do Congresso Nacional. A partir do momento em que o Congresso Nacional aprova esse tratado internacional, é possível ratificar o tratado no âmbito internacional. E, também, a partir da aprovação do Congresso Nacional, o presidente da República pode emitir o decreto presidencial promulgando e publicando esse tratado. A partir deste momento, esse tratado é válido para todos dentro do ordenamento jurídico nacional. e nós vamos ver na próxima aula, esse tratado internacional ingressa no ordenamento jurídico nacional. E ingressa onde? Nós vamos ver que isso tudo depende da natureza do tratado internacional. Lembrem-se daquele, do piramidezinho lá de Kelsen, que todo estudante do direito cansa de ver, desde o primeiro ano da faculdade até o quinto ano da faculdade, e, olha, vão continuar vendo por muitos e muitos anos conforme vocês forem estudando o direito. Nós sempre vamos revisitar a piramidezinha de Kelsen. E na próxima aula, vocês vão ver onde entram os tratados internacionais nessa hierarquia das normas jurídicas nacionais. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Certo? Então, só para que fique claro, nós estamos passeando pelo direito internacional. Nós vimos que os tratados internacionais são a principal fonte do direito internacional público. Certo? E que ele somente pode, somente é obrigatório a todos os cidadãos a partir do momento em que é publicado o decreto do presidente da república após a aprovação do congresso nacional e após a ratificação desse tratado no cenário internacional. internacional. Na próxima aula, como eu disse, nós vamos ver que os tratados não são todos iguais, que os tratados internacionais podem ter naturezas distintas e vão receber um tratamento diferenciado conforme a matéria que eles veiculam. Vamos perceber também que a importância dessa matéria é cada vez maior para o direito brasileiro e para o estudo do direito brasileiro para todos nós estudantes para todos nós que estamos fazendo a faculdade que prestam a prova da OAB e que prestam concursos públicos e para os cidadãos em geral porque o direito internacional está cada vez mais enraizado no direito nacional pela sua importância e pela sua pelo dia a dia e pela influência desses tratados internacionais e do direito internacional para a formação do próprio direito nacional da formação legislativa da criação de órgãos da administração pública da elaboração de leis e da proteção dos direitos humanos certo? Espero que vocês nos acompanhem nas próximas aulas em que nós vamos tratar mais especificamente de assuntos como o status dos tratados internacionais no ordenamento jurídico nacional o controle de constitucionalidade desses tratados e os sistemas de proteção aos direitos humanos de que o Brasil faz parte e por fim repetindo a influência do direito internacional para a elaboração para a alteração do ordenamento jurídico nacional nas suas em diversos setores da sociedade tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês pela atenção de vocês e espero que vocês nos acompanhem nas próximas aulas Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto